Fala galera, acabou de sair a lista dos indicados ao Oscar, 10h20 da manhã dessa segunda-feira 13 de janeiro Vamos saber rapidinho quais foram os indicados ao Oscar Para melhor ator temos Jonathan Pryce em Dois Papas Leonardo DiCaprio Era Uma Vez em Hollywood Antônio Bandeiras, Dora e Glória O queridinho aí, o que possivelmente vai ganhar Joaquim Fenix por Coringa E também Adam Driver por Histórias de um Casamento Para melhor ator coativante temos Tom Hanks, Um Lindo Dia na Vizinhança O Irlandês tem dois atores, Joe Pesce e Al Patino Também temos o Brad Pitt em Era Uma Vez em Hollywood Ele já ganhou Critics e também ganhou Globo de Ouro Então está sendo o mais cotado a vencer E também o grande Anthony Hopkins com Dois Papas Para melhor atriz coadjuvante temos a grande Kate Betts por Richard Gellwee A Laura Dernick é a favorita por Histórias de um Casamento Scarra Johansson por Jojo Hobbit Florence Pugue, Adoráveis Mulheres E a querida Margot Robbie por o filme O Escândalo Para melhor animação temos Klaus, I Lost My Body, Como Treinar-se o Dragão 3, Link Perdido e Toy Story 4 Para melhor fotografia temos O Irlandês do Martin Scorsese, 1917, Coringa, O Farol e Mais Uma Vez, Era Uma Vez em Hollywood Para melhor figurinos temos Jojo Hobbit, Adoráveis Mulheres, Coringa, Era Uma Vez em Hollywood e O Irlandês do Grande Martin Scorsese Para melhor direção temos O Grande Bong Joon-ho Para melhor trilha temos Corpus Christi, Roniland, Parasita, Dor e Glória e Os Miseráveis Melhor cabelo e maquiagem temos Malévola, Dona do Mal, 1917 de Sham Mendes, O Escândalo, Coringa e Jude Para melhor trilha sonora original temos O Coringa, Histórias de um Casamento, Adoráveis Mulheres, 1917 e Star Wars Ascensão de Skywalker Para melhor canção original temos a canção do Toy Story 4, Rocket Man, que tem o Alton John aí por trás Superação, O Milagre da Fé, Frozen 2 e Harriet Melhor designer de produção temos o Irlandês, Jojo Hobbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Era Uma Vez em Hollywood Melhor edição de som Ford vs Ferrari, Star Wars Ascensão de Skywalker, Coringa, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood Melhor mixagem de som, Adiastra, 1917, Ford vs Ferrari, Coringa e Era Uma Vez em Hollywood E para melhores efeitos visuais temos Vingadores Ultimato, Rei Leão, O Irlandês, 1917 e Star Wars Ascensão de Skywalker Melhor roteiro adaptado temos 2 papas, Jojo Hobbit, Coringa, O Irlandês e Adoráveis Mulheres Para melhor roteiro original temos Entre Facas e Segredos, Histórias de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita E para encerrar nosso vídeo, para melhor filme, Ford vs Ferrari, Orlandês, Coringa, Parasita, Adoráveis Mulheres, Jojo Hobbit, Histórias de um Casamento, Era Uma Vez em Hollywood E 1917 de Shawn Mendes Então esses foram os indicados ao Oscar e até o próximo vídeo galera Então esse foi o primeiro vídeo galera